Gente, vamos lá. Previsão para o signo de Ares, para o mês de junho. Vamos lá, o pessoal pediu tanto que cato eu, trazendo as previsões para o mês de junho dos arianos. Vamos lá. Eu diria assim, que o início do mês, para os primeiros dias, vocês começam tomando decisões com relação ao amor, com relação ao rumo que vocês querem tomar na relação de vocês e na vida de vocês. Eu diria que, com relação ao aspecto interno de vocês, vejo vocês aqui um tanto ciumentos, um tanto possessivos, querendo dar um direcionamento na relação de vocês. É mais engraçado assim, é como se vocês quisessem tomar frente do relacionamento, não como uma forma de finalização, mas como uma forma de eu posso tomar as rédeas da minha vida, eu sei o que eu quero, então eu posso sim falar, olha, vamos ficar junto, ou isso e aquilo, entendeu? Vamos ter um relacion... Achei que estava parado o vídeo, que susto. Vamos nos relacionar, entendeu? Então assim, eu vejo vocês tomando as rédeas e muito seguros quanto às decisões no campo do relacionamento, tá? Vocês resolvendo questões aí do passado, tá? Vocês eliminando todas as dores aí com relação ao passado de vocês, tá? Eu diria assim que a visão assim que vocês têm com relação à vida de vocês é de renovação, tá? Vocês estão procurando assim que o mês de vocês seja um mês assim de crescimento. E vocês vão conseguir isso sim, tá bom? Porque vocês já têm consciência do que vocês querem, tá? Deixa eu ver aqui. No quesito do amor, tá? Eu vejo vocês deixando pra trás inseguranças. Tudo que não vale mais a pena pra vocês, vocês deixaram no passado, tá? Vejo vocês comunicativos, tá? Eu diria assim, ó, que vocês estão muito com relação ao coração de vocês, ao amor. Vocês estão muito na ação do agora, tá? Olhando pro futuro, tá? Vocês praticamente não têm... O passado de vocês está enterrado. Qualquer sentimento do passado, qualquer sentimento assim de... De negatividade ficou no passado, digamos assim. Mas ao mesmo tempo... É... Eu vejo assim, rondando ali... É... Não pros próximos dias, assim... Mas ao longo dos dias, eu diria que eu... É... Tenho um pequeno estresse aí... É... Pra futuro, tá? Como é que eu posso dizer pra vocês? É como... Como vocês estão querendo tomar frente de tudo... É... Isso pode gerar, assim... É... É como se você... Como é que eu posso explicar? É como se vocês fossem assim, ó... Ó... É assim, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. E a pessoa com quem vocês estão falando... É uma... A pessoa tá assim, ó... Tá tranquila, tá plena, tá calma, entendeu? E vocês estão querendo mostrar poder... Mostrar que vocês sabem o que vocês querem, entendeu? Então, assim... Tenta aí... Um pouco... Um pouco mais brando, tá? Tenta aí... Sem tanta... Tanta brutalidade, entendeu? É... Tipo... Ai, eu que mando na relação? Não... Tenta aí com um pouco mais de doçura, tá? É... Bom, deixa eu ver aqui... Com relação ao coração... Com relação à aliança, tá bom? Vocês realmente estão bem à frente, tá? É... Mais uma vez eu vou... Eu vou dizer pra vocês... Vocês estão muito realmente nessa questão da decisão, sabe? De se manter muito autoritários... E é assim que vai ser... Vai ter que ser do meu jeito, tá? Eu diria que isso vai causar um certo sofrimento pra vocês, tá bom? Uma certa angústia, tá? Porque é uma atitude aí que não vai ser legal pra vocês, tá? Porque a pessoa pode não gostar... Até porque é que gosta de grosseria, né, gente? Assim, o pessoal de Ares aí tem que acalmar um pouquinho nesses ânimos, tá? Eu diria assim, ó... Que o fato de vocês agirem... Vocês pensarem em agir dessa forma, entendeu? Vai fazer com que vocês acabem refletindo um pouco, entendeu? Refletindo no sentido assim... Nossa, será que eu preciso ser mesmo assim? Porque assim, dá pra levar as coisas brandamente, sabe? Então vocês vão tentar ser um pouco mais calmos, entendeu? Porque vocês vão ver que... Ser dessa forma não vai resolver, entendeu? Então assim, não adianta ser só brutal. Tem que ser... Tem que ter um equilíbrio, entendeu? Porque a gente pode demonstrar... Aquilo que a gente quer sem a brutalidade, entendeu? Sem a ignorância, entendeu? De uma forma mais sutil e mais delicada. Vejo parcerias aqui, tá? Com relação a alianças, tá? Vejo vocês num relacionamento, entendeu? Mas ao mesmo tempo... Se vocês não cuidarem... A pessoa... Vocês vão acabar... É que é engraçado assim... Eu vejo aqui vocês desconfiando muito da pessoa, sabe? Eu aconselho pra vocês, gente... Assim, ó... Se vocês agirem dessa forma, vocês vão afastar a pessoa que vocês gostam, tá? Então... Minha sugestão pra vocês é... Vão com calma... Vão... Não botando tanta regra no relacionamento, tá? Que legal isso aqui... Vão com mais calma... Com mais doçura... Sejam mais calmos, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês... Não vão com brutalidade... Com sentimento de posse... É assim que vai ter que ser... Não... Vá com calma... Porque senão vocês vão se ferrar... E a pessoa... A pessoa que vai estar com vocês... Ela vai... Ela vai se sentir acuada... Vai se sentir... Angustiada, entendeu? E ela vai tomar o rumo dela... Se vocês... Se vocês continuarem dessa forma, tá? É... Deixa eu ver aqui... Com relação a trabalho... Deixa eu ver aqui... Bom... Com relação a trabalho... Eu vejo vocês bem... Seguros... Estáveis... Correndo atrás daquilo que vocês querem... Entendeu? E... Eu vejo vocês muito comunicativos... Muito seguros daquilo que vocês vão alcançar... Tá? É... Vejo prosperidade pra vocês... Na caminhada de vocês... Tá bom? Muito sucesso... Vocês estão indo com muita força... Com muito ânimo... Tá? Apesar das... Vocês olham... Tipo... As coisas aparecem na vida de vocês... Vocês ficam assim... Nossa... Mas... Será que eu vou conseguir passar por essa etapa? Tipo... Vocês pensam numa... Num projeto... Vocês olham pra esse projeto e falam... Nossa... Mas é tão difícil... Aí vocês falam... Não... Eu consigo... Eu vou... E vocês realmente vão... Tá? Vocês conseguem encontrar saídas... Basicamente... Vocês olham pro desafio e falam... Haha... Desafio... Não é assim não... Haha... E vocês vão conseguir... É... Eu diria... Novos caminhos com relação a esses desafios... Tá? Deixa eu ver aqui... Com relação a dinheiro... Eu vejo prosperidade pra vocês no setor financeiro... Tá? É... Eu diria assim... Eu vejo aqui vocês trabalhando pra caramba... Vocês um tanto esgotados... Mas... É... Vai ser tudo muito próspero... Tá? Vai valer muito a pena... Tá bom? Mas lembre também de se cuidar... Tá? É... Com relação a saúde de vocês... Eu diria assim... Ó... Pra vocês cuidarem com o excesso de trabalho... Tá? Gente... Porque isso vai desgastar o mental de vocês... Tá? É... Eu diria que o sistema imunológico de vocês... Tá muito afetado... Tá? É quase como se o corpo de vocês não estivesse se recuperando... Entendeu? É... Então vocês tem que ficar atento nesse quesito... Tá? Porque senão vai dar problema... Tá? É... Deixa eu ver aqui... O que que falta... Estudos... Com relação aos estudos... É... Engraçado... Eu vejo aqui vocês... Eu vejo aqui vocês num autoconhecimento muito grande... Vocês tentando buscar algo ali que tava... É... Que tava guardadinho assim... Lá no fundo de vocês assim... Que... Que vocês falassem... Nossa... Eu tenho que ir atrás disso... Isso aqui é a resposta pra mim... E vejo vocês indo atrás disso... Com muita certeza... Sabe? Isso vai trazer novos caminhos pra vocês... Tá bom? Vejo vocês em ação... E assim ó... Isso vai ser muito legal até com relação ao trabalho de vocês... Tá? Tá bem... Tá bem unido esses dois lados... Porque através dessa dedicação nos estudos... Em algo que vocês gostam muito... E que fazem sentido... Pra vocês aqui dentro... Sabe? Que tragam essa satisfação e esse equilíbrio... É... É que vocês vão conseguir enfrentar todos esses desafios... Entendeu? E o dinheiro vai fluir e vai chegar... Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa... Amor... É isso... Bom... Deixa eu ver aqui... Bom... No modo geral aqui... Surpresas vindo pra vocês... Tá bom? Maturidade... Tá? É... Cuida realmente com excessos... Tá bom? Pra vocês não acabarem com a energia... Antes... Do fim do mês... Entendeu? Antes de chegar aos desafios aí... Vocês já não estarem esgotados... Acabados... Entendeu? É... Pra quem tá pensando em... Gravidez... Eu diria pra... Tomar cuidado... Tá? Porque assim... Pode... Dar um... É... Pode ocorrer um... Um aborto... Uma perca... Entendeu? Então assim... É... Minha sugestão... É... Faça seus exames... Tá? Pra ver se tá tudo certo... Entendeu? Se cuide com excessos... Tá? Quem tá pensando em engravidar... Quem tá grávida... Cuide pra não haver... Nenhuma perda... Nesse aspecto... Tá? É... Bom... Ah... Deixa eu ver aqui... Com relação ao lar de vocês... Né? É... Eu diria assim... Ó... É... O lar de vocês passou por um período... Vai passar por um período... Entendeu? É... De um pouco de estresse... Entendeu? Mas vocês vão estar se recuperando... E ao fim de tudo... Eu vejo felicidade... Tá? É... Vocês resolvendo todas as coisas que estão vindo... Entendeu? Tem equilíbrio para o lar de vocês... Tá? E é isso... É isso, gente... Espero que vocês tenham gostado... É... Se eu esqueci de alguma coisa... Ou se vocês querem que eu fale de algum aspecto... É... Em especial... Em específico... Vocês me falem... Tá? Um beijo para todo mundo... E um bom mês aí para os arianos... Tchau, tchau! Tchau!